Crônicas Noturnas do Cotidiano, a jornalista Giovanna Leonardo é a convidada de hoje para falar com sabedoria do dia a dia humano. A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Fernando Pessoa, poeta português. É isto, a pandemia mudou tudo, alterou o horário e o local do almoço, tirou o público dos estádios e o barulho nos jogos, modificou também o fluxo de fiéis nas igrejas. As pessoas de bom senso usam máscaras e é preciso agora sorrir com os olhos e não com a boca. A diferença mesmo vem agora em fevereiro, sem carnaval. Rei Momo não vai ter corte para desfilar, as escolas de samba deixam bateria de lado e o surdo vai ficar mudo. Mas a vida segue sem carnaval, mas com vacina. Vai ter campanha da fraternidade ecumênica, vai ter ano dedicado a São José na Rede Vida. Apesar da pandemia, vejo muita beleza, gestos de solidariedade e atenção entre os amigos. A amizade sempre preciosa tem um valor ainda maior agora. Outras vezes, ouço passar o vento e acho que só para ouvir passar o vento, vale a pena ter nascido. Os versos do poeta são muito apropriados para os tempos de combate ao Covid-19. Giovanna Leonardi para a Rede Vida, juntos para olhar além, é isto.